Música Bem-vindo ao Rock Gaúcha TV, eu sou o João, hoje a gente está aqui no estúdio da City Hoje a Tequila Baby está gravando o seu novo álbum Música Olá, estou aqui com o Otto, baixista do Tequila Baby E vai falar sobre o novo álbum da Tequila que está sendo gravado aqui no estúdio da City Pois é, Tom, aí desde o dia 15 agora de outubro a gente começou a gravar Vocês estão dentro da sala, a gente faz aqui a captação Já gravou uma batera, guitarra e hoje começa o baixo Então mais ou menos umas três semanas gravando Esse disco, a gente está apostando bastante Vão ser 13 faixas, em breve vocês vão estar escutando por aí E espera lá no site também, né? E a gravação do baixo, o que faz a gravação? Bom, como a gente já gravou as baterias e as guitarras Então hoje eu pluguei aqui o amplificador, o cabeçote Aí a gente capta com o microfone e eu gravo lá de dentro da técnica Então eu fico lá escutando tudo que já foi gravado Mais as bases que foram pré-gravadas só, guias, né? E de lá eu faço tudo Depois que estiver valendo baixo, guitarra e bateria Aí começam as vozes Beleza, então não tem previsão de lançamento? Vão ser 13 faixas todas de composição da banda? 100% de composição da banda Até para mostrar a nova cara da banda que trocou a formação, né? Que entrou eu e o Rafa em 2004 Então aí a gente quer 100% do que a banda é agora E vocês vão ver logo Então tá, logo, logo, então um novo álbum da Tequila Tá sendo gravado aqui no estúdio da CIT Você vai conferir no Rock Gaúcho na TV Valeu! Valeu, galera! Um abração, boa sorte para todos E viva o Rock e Roll! É isso aí, pessoal A gente tá aqui no rei veitório da CIT Pra conversar com a Tequila Baby Falar mais sobre o CD, né? Falar aqui com o nosso comunista E vocalista da Tequila Baby Duda, Carl, e aí? Como é que tá a gravação? Cara, só que aqui Digo sempre Falei pra ti naquela época Que eu mostrei a demo do disco Pra ti pela primeira vez E pras pessoas que conhecem Gente, tu conhece, eu já não entendo, galera Tem pessoas que já são Não só adores de imprensa Mas até a área de imprensa Que já é conhecida da banda Já é camarada da banda Eu acho, cara Aquela vez a gente chegou a essa conclusão Também mostrando as músicas Tipo, já Aquela primeira leva de músicas Que eu te mostrei Pra o que tá sendo gravado hoje De fato Aquela leva toda De um monte de música É um terço que ele tá sendo gravado Tipo, tem mais coisas depois E eu acho Continuo achando A filme pra ti naquela época Porque hoje eu tenho mais certeza Que esse vai ser o melhor disco da Tequila Por quê? Porque eu sinto Do início do disco Até o final do disco Exatamente o que eu coloquei Cara, foi muita coisa boa de fora Então, cara Lógico Então, esse disco É o bom do bom Entendeu? Eu acho que é um disco Que vai ter coisas mais divertidas da Tequila Vai ter as coisas mais fortes da Tequila Vai ter as coisas mais rápidas da Tequila Tipo, dentro do hardcore O punk rock A grande música lenta Aquela música que toca na rádio escala Uau Todas as histórias Cinco mil Elementos Que fazem um disco Todas elas vão falar Então, vamos falar mais sobre Essa história do disco Cara Hoje um disco Ele não tem mais um valor Com mídia Se chegar na loja A gente custa tantos reais Eu quero pagar E tal Hoje um disco É mais algo Como a divulgação da banda Você falou Mais uma luta Divulgação da banda Só que ele disse Que o seguinte Hoje ele vai muito mais Uma banda Dar uma música na rádio Dar o seu disco Do que venderam É difícil Vendas de discos Entendeu? Só que no caso Do Tequila O B&B tem aquela história Como tem muito fome Uma banda já de 15 anos Tem pessoas que colecionam discos Teve um cara Que me falou Em Santa Catarina Ele perguntou Quando eu perguntei Quando ele me perguntou Tá, vocês vão gravar o disco Nós vamos lançar ele Eu falei Cara, não sei Se vai ter em lojas Se vai ser download Se vai ser uma revista Ele falou assim Cara Já entrou numa loja de discos E viu a prateleira De discos nacionais Eu falei assim Acho que sim Algumas vezes Tavam entrando Naquilo na frente Retranham Qualquer O longo da história Que vai juntar E a gente entrou Numa loja Qualquer Entrou lá E o cara Quis me mostrar O que é isso Aí chegou naquela Coisa de bandas nacionais E aí eu falei E aí eu falei Aí eu falei E aí eu falei P E aí eu falei Aí tinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis discos Pra vender Aí eu falei Já no qual que era você Já tem um espacinho de vocês Aqui tipo Vocês já conseguiram O lugar de vocês Na história Uma coisa Porque já tem Não, pra quem é escrito Aquele que lá Tem uns discos Daquele que lá Tem bandas mais antigas Até que não tem uso Isso deve ser o melhor Pô Tem uma loja em Não, mas eu entendi Não, e aí eu entendi O que o cara falou Pô, eu falei Pô, é A gente tem que lançar Esse disco mesmo No formato disco também Porque pra essas pessoas É muito importante Isso, sabe Tipo Eu tô bem Frio com essa coisa Assim de Como é que vai ser lançado Ah, o jeito que for Mais legal De lançar É lançado Só que agora Poxa Tem também Que tem um destino Porque o cara Quer chegar lá E tem mais Vamos dizer Que ela tem que fazer Mesmo seis Mais um sete Acho que tem O download Nem que é texto mais Mas tem que ter uma pessoa Que gosta De brincar Hoje é assim Hoje é como é que tá É difícil Não perceber uma nova De isso Fato É difícil De tu Te preparar Pra saber quantos Discos Tu vai ler Não sabe Até um disco Atrás Nós só saberia Acho que O disco Acho que Aquila Bíblia Nessa fase Nossa A gente tá aberto A ideias Para o lançamento Sabe Se for uma revista Se for um disco Se for uma mão Se for um disco Como brinde Deve ter um cara Que era assim Ah cara O disco Tu compra o disco Que tem direito a um show O disco Não ingressa Para o show Interessante Como a gente tá Como o Gustavo fala No início Desse bate-papo Ele é totalmente Dependente Desse disco Como vai ser lançado É uma outra história Que foi gravado Ele foi parido Criado E maioridade Independência Como tá sendo isso A segunda parte Que é o lançamento E isso também Vamos tocar Vamos primeiro gravar Da mão da criança Que ela não tem o nome A gente não tem o nome Depois vamos pensar As formas Para os fãs Eu tenho previsão Que a gente pode estar lá Na hora De algum lugar Pois é Primeiro semestre Do ano Março Abril ou Maio Com certeza Vai sair Com certeza Vai ter uma música Antes Vamos liberar Uma música Antes Alguma coisa Não sei Com certeza Outra coisa Que eu tô vendo Tem bandas Que conforme vão gravando As músicas Exponibilizam Mandei Alguma coisa assim Na internet Tem plano Que você está fazendo isso Acho que você tem a previsão Que vai ter Acho que sim Porque tipo Quando a gente estiver Terminando a gravação De mixar A gente já vai ter Uma música rodando Mas duas músicas Eu acho que seria Muito legal Trabalhar duas músicas Desse disco Antes do disco Chega na realidade Sabe que é legal Tipo assim Os caras já conhecerem Pelo menos Mais de uma música De disco Para ter certeza Que é um disco legal Pra caramba O cara lá Pode ir Pode comprar Pode Ter esse disco Na sua coleção Porque vai valer a pena Eu aposto Eu aposto É isso aí pessoal Então vamos juntando A grana Que no primeiro cenete De 2008 O CD vai estar pra aí Mas não é só isso Durante a programação Durante os próximos programas Nós vamos estar acompanhando Todos os trabalhos Da gente vai abrir E eu não vou ceder Valeu E detalhe também Valeu Valeu O legal é o pessoal Que está acompanhando O esquema De notícias do disco Vai saber Primeira mão Do que vai estar acontecendo Tipo se sair um DVD Se sair uma revista Composta Se sair um disco convencional Vocês vão saber O rock gaúcho na TV Tem o apoio Da Casa dos Extintores Há 35 anos Com tradição e segurança No bairro Medianeira Em Porto Alegre Fone 3223-6469 www.casadosintintores.com.br Estamos aqui no Music Box Studio O endereço você pode conferir Aqui embaixo Vamos conversar hoje Com a banda Nobs Falar aqui com o Pablo Apresentar um pouco mais Sobre a banda A história E apresentar os integrantes Falar mais sobre Sim, nós somos uma banda Que tem De formação Assim Na música Cinco anos Aqui de Porto Alegre O nosso rock É um pouco diferente Do que vem saindo por aí Porque a gente prioriza O rock em inglês Então Há essa busca Pelo rock Para exportação Tem influência De rock clássico Com elementos que Digamos que dão Uma inovada No que já era clássico Entendeu? E fazendo Um som bem interessante A gente está em época De composição E aí estamos E já tem previsão Para quando Vamos para a nossa aula Não, não A gente está Simplesmente gravando demos E creio que A partir de 2008 A gente já começa Com novos shows E vai estar divulgando E quem é que faz parte Da Nobis aí? Nós temos ali O Moisés O Guilherme E o nosso amigo Cícero Que está dando uma forcinha E quem quiser Entrar em contato Com a banda Para shows Até para conversar Claro O nosso site O nosso site é www.d-nobis.com Lá tem informações Sobre a banda Tem fotos Tem músicas Para fazer download Tem e-mail Para contato E todas as informações É só entrar lá É isso aí então pessoal Vamos ficar um pouco Com o som da banda Nobis Valeu Tchau Bom, quem sabia então que vocês vão estar lançando material na Rússia, na Ucrânia? É, exatamente. A gente está em contato com um selo independente da Rússia. A gente está bem entusiasmado com esse trabalho e na primeira edição de 2008 da revista, inclusive. Então você que está aí na Rússia olhando o nosso programa pela internet, fica ligado então e ouviu o soldado Anópolis. Então, valeu! Isso aí pessoal, esse foi o Rock Gaúcho na TV. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Valeu! O Rock Gaúcho na TV